O que é que eu me arrependi? Eu não tô com vontade de ver O que é que eu me sinto? Não, eu vou fazer pior O que é que você pode ser Deus? O que é que você pode ser Deus? O que é que você tá brincando? O que é que você tá brincando? E só me cantou Não vai ficar sendo um idade e desculpa Eu nem sinto a outra parte Eu não vou ficar igual 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 Inscreva-se em Deus Inscreva-se em Deus Não é que eu me arrependi, eu dou com vontade de ir, eu me sinto no nosso coração igual, mas eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer igual.